o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim os vão fazer mais um passo a passo utilizando essas garrafas aqui ó como molde pra gente tá ferrando os vasos e decorar nossa casa tá bom mas antes de começar o passo a passo peço a vocês que se for novato agora vai chegando agora se não se inscreve no canal e ative o sininho para novas notificações você ser avisado deixa um joinha agora no começo desse vídeo tá bom e comenta aí embaixo se vocês gostaram compartilhem e convido os amigos de vocês para conhecer o nosso trabalho aqui tá bom então vamos começar aqui fazer o nosso projeto então aqui vamos fazer dois vasinhos um usando essa parte aqui ó que é alvejante ou água sanitária como queiram então vamos dividir aqui primeiro vou cortar aqui ó vamos tirar essa aqui também ó ó pessoal como fica já tirei aqui a parte do gargalo que eu achei bonito bonito esse design aqui tá bom então aqui para o fundo vamos usar aqui essa fita e procurar aqui a ponta e fazendo aqui um fundo ó e não precisa apertar muito para não perder a forma da nossa forma bom fica assim ó nesse outro aqui nós vamos diminuir mais um pouquinho eu quero que fique mais ou menos aqui ó vou cortar até aqui olha como ficou aqui tá bom agora eu quero tirar essas pontas aqui quero que fique reto e pronto agora vamos preparar a massa ó pessoal vamos fazer muita coisa aqui tá bom a gente tá decorando uma vasilha dessa também ó vamos precisar vamos fazer a massa já essa daqui ó de uma de cimento para uma de areia tá bom tem que ficar nessa consistência aqui ok vamos aqui começar a encher o nosso vaso esse aqui primeiro esse copinho aqui com areia ó que vai colocar colocar aqui para servir de contra forma tá bom e deixar bem no meio isso mesmo jeito então para fazer a bandeja eu vou usar essa vasilha aqui tá certo como eu já tinha mostrado antes a vocês eu vou só montar aqui com óleo para facilitar a saída esse copinho também que vem com doce para fazer um suporte também tá bom vou colocar um pouquinho de cimento aqui e xadrez em pó ó marrom então vou colocar aqui um pouquinho de cimento é aqui para esse suporte o suporte está aqui então pessoal está aqui as peças prontas certo e vamos aguardar por 24 horas na sombra isso aqui secar para a gente desenformar tudo fazer os acabamentos ok um forte abraço até amanhã ó pessoal já secou aqui o nosso kit para decorar ó pessoal já secou aqui o nosso kit para decorar decoração da nossa casa tá bom então vamos só desenformar então vamos só desenformar isso aqui eu já desenformei no caso que ia ser os pezinhos esse suporte aqui para colocar vela artificial e agora a bandeja e agora a bandeja muito fácil a gente pode usar esse lado aqui ou esse aqui e agora os vasinhos ó e agora os vamos lá e agora os vamos lá e agora oi eu vou colocar oi e agora és ó que até agora foi a gente que vai dar e agora eu vou colocar oi tipo de peco e agora é assim... 3 trono bom então pessoal ficou assim tá bom nossos vasos ficou aí se quiser pode fazer um furo com furadeira ou com paciência com a chave de fenda tá bom agora vou só lixar pessoal já lixei tudo tá bom aí aqui ó eu fui no material de construção minha irmão conta suja e comprei isso aqui lá eles tem como é isso aqui como vedador tá bom conta assim aí eu vou colocar aqui só para não arranhar o móvel e eu vou colocar com essa cola aqui que todo mundo já conhece e ela cola tudo só agora vamos passar a nossa resina acrílica base de água certo na peça em todas elas eu vou passar pronto pessoal esse é o resultado final ó da nossa decoração espero muito que vocês tenham gostado e também procurem garrafa de água santária que tenha mais ou menos é esse design aí que vai ficar bem bacana trabalho de vocês também e para quem gostou e ficou até agora aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximo vídeo comenta lá embaixo dá um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês são os amigos para conhecer o trabalho tá bom e até o próximo vídeo se deus quiser forte abraço